De acordo com a polícia civil, a dupla de 22 e 27 anos teria assaltado a família de um dono de supermercado em Montebello. Ainda de acordo com a polícia, eles renderam a filha do dono de supermercado e o namorado assim que eles chegavam em casa. Ainda de acordo com a polícia, em seguida eles entraram e fizeram toda a família refém. Eles exigiram que eles entregassem o dinheiro que estava escondido no cofre, cerca de 20 mil reais. E ainda pegaram joias, celulares e também roupas de grife. Em seguida, fugiram usando o carro das vítimas. A polícia civil informou que como eles foram identificados, foi pedido um mandado de prisão preventiva. Um deles, ainda de acordo com os policiais, estaria usando um nome falso para despistar a polícia. Mas não teve jeito, eles foram presos.